Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Passando essa tarde aqui para mostrar para vocês que a gente está aqui preparando os pepinos para fazer uma conserva de lopementinha e aproveitamos para deixar logo uma palavra para o nosso canal. Tem um tempão que a gente não deixa uma palavra abençoada. Nós tiramos essa tarde aqui, pessoal, para a gente estar aqui preparando as nossas conserva o que a gente faz, ó. A gente vai fazer de pimentinha, a gente está tirando os cabins, depois a gente vai lavar tudinho, ó, de giló, pepino, já esterilizei uns vidrinhos que estão ali, ó, e daqui a pouquinho eu vou preparar, mas antes eu resolvi falar com a Adriana. Vamos embora gravar um vídeo, uma palavra de levante para esse povo que está precisando nessa tarde, em nome de Jesus. né, Adriana? Você tem algo aí da parte do Senhor? Deixa eu me ajeitar aqui para trazer aí para a galera. Olá, pessoal! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Faz o Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui mais um dia para gravar esse vídeo aqui e trazer essa palavra para o seu coração. Jesus, outrora, havia dito para um pai de família, dizendo que tudo é possível ao que crer. Quando Jesus fala essa palavra, tudo é possível ao que crer, nós bem sabemos que a Bíblia, na verdade, ela não foi escrita na língua portuguesa, em outras línguas gregas. É uma língua bastante complicada de se entender e para traduzir. Mas o que me chama a atenção aqui é que a palavra tudo, em qualquer língua que você for levar ela, tudo é tudo. Tudo é tudo. Então ele está falando que tudo é possível ao que crer. Essa questão de dizer que tudo é possível ao que crer depende do meu posicionamento diante daquilo que eu estou enfrentando. Às vezes a circunstância, como estava aquele pai de família, era totalmente destruidora. Mas no meu coração, eu estava acreditando de que algo poderia acontecer, que uma virada de Deus poderia acontecer, que um novo de Deus poderia acontecer. Então o que eu entendo com isso é que Deus primeiro fortalece os seus ânimos e a sua fé dentro de você e de dentro de você emana uma força chamada Deus que faz tudo acontecer ao seu redor. Tudo é possível ao que crer. Sabe o que nós precisamos? Nos encher de Deus. E na medida que nós enchemos de Deus, todas as coisas que acontecem ao nosso redor passam a acontecer, passam a fluir. Por quê? Porque é o poder de Deus. A fé que você tem em Deus. Olha, a fé é algo tão extraordinário que ainda que todos ao seu redor não acreditam, bastando só você acreditar, é o suficiente para Deus operar. É o suficiente para Deus mudar esse quadro. É o suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Você só precisa que Deus confirme no teu coração, testifique no teu coração. E olha, tem coisas na sua vida e na minha vida que só você mesmo vai acreditar. Coisas absurdas. Sonhos extraordinários. Se a gente for contar para alguém, vai chamar a gente de louco. Vai falar que está delirando. Mas a verdade é que os sonhos de Deus, os planos de Deus, ele excede o nosso entendimento. Ele não está na nossa esfera. Mas ele quer fazer isso se materializar na sua vida. Ele quer fazer isso acontecer na sua vida. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Olha, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o quadro que você se encontra. Você que me assiste, você que parou para ver esse vídeo. Eu vou dar uma olhadinha nesse vídeo da Ju para ver o que ela está falando aqui. Você que parou aí. Deus está dizendo para você que ainda que você esteja dentro de um vale, ainda que você esteja dentro de uma situação que só tem problema, ao seu redor você só enxerga problema, derrota, você não consegue ver uma saída. Mas dentro do seu coração, ninguém pode roubar essa fé. Ninguém pode apagar essa fé. Então, em nome de Jesus, ativa essa fé. Levanta-te, homem. Levanta-te, mulher. Porque o Senhor quer falar contigo. Enche o teu coração de fé e de esperança e vão embora, que tudo é possível ao que crê. Não é isso, Ju? É isso aí, gente. A palavra levante é uma palavra forte, aonde Jesus usava muito. Né, Andrana? A maioria dos milagres que Jesus fazia, sempre ele mandava alguém se levantar e seguir. Aquele aleijado, toma tua cama e anda. Aquele cego de Jericó, né? Levanta-te e anda. Segue, vai adiante. A mulher ali que estava com problema do fruto de sangue, ela foi curada. Ele falou o quê? A sua fé te curou. Então, gente, é através da fé. A palavra levanta, ela está lado a lado com a fé, né? Se você tem fé, você vai se levantar e vai seguir, não é não? Justamente, porque a fé, ela provoca uma ação. Não basta só você dizer que você crê. Não. Você tem que se lançar. Você tem que se lançar. Você tem que ser ousado. Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima do Senhor tem a ousadia. A ousadia. Ser ousado. Você tem que se lançar. É algo que Deus vai palestrar no seu coração individualmente. É algo que Deus vai dizer no seu coração. E você vai tomar aquela atitude. Aí sabe o quê que você está fazendo? O justo viverá da fé. O quê que Pedro fez? Ele saiu do barco. É tu, Senhor? Me manda aí sobre as águas. Que ousadia. Aí você vai falar que ele afundou, mas não importa. Andou sobre as águas. Mas ele chegou a andar. Ele ouçou, né? Teve uma experiência. Teve uma experiência com Deus. E talvez para nós termos a experiência, não que nós não vamos abandonar o barco. Porque Jesus depois fez ele voltar para o barco. Mas é uma experiência. Foi uma ousadia. Ele saiu daquele estágio. Ele falou assim, eu quero ver Deus na minha vida. E ele se lançou. Nisso que ele se lançou, Deus foi. Você sabe por que muitas vezes, Adriana, as coisas não acontecem nas vidas de algumas pessoas? Porque elas têm um medo de se lançar. Elas têm medo de ir, né? Fica aquele medo assim, ah, meu Deus. Mas talvez se eu for, não vai dar certo. Ah, mas se eu for, pode acontecer isso. Ah, se eu for... Gente, vai. A Ju é doida. A Ju quando fala que vai fazer alguma coisa, não quer nem saber o que vem pela frente. Não quer nem saber as barreiras, os gigantes, não é não, Adriana? O que vem pela frente, ela vai. O não você já tem. É. O não você já tem. Se você não fizer, já é não. É verdade. O não você tem. Então eu vou arriscar. Então às vezes, por muitas das vezes na nossa vida, nós nos acomodamos. Nós ficamos acomodados. Rotineiros. Fica com medo. Fica com medo de ir, receio. Ah, será que vai dar certo? Olha, a maior dor que o ser humano pode ter é a dor de não ter tentado. Se um dia você tentou alguma coisa, mas não deu certo, mas você vai falar assim, pelo menos eu tentei. É porque Deus gosta de pessoas ousadas. Pelo menos eu tentei. Aí quando você vê que aquilo que você poderia ter feito e você não fez, aí você vê que aquele peso da consciência, poxa, se eu tivesse tentado, se eu tivesse me levantado, se eu tivesse me lançado. Então, eu quero pedir para o Senhor que em nome de Jesus, todo bloqueio, todo espírito de medo que trava as suas pernas, que trava o seu coração e não deixar você se lançar a este propósito que Deus já confirmou no teu coração, não é verdade? Ele já confirmou no teu coração. Está esperando você se lançar, ser ousado. Então, em nome de Jesus, que o Espírito da ousadia repousa sobre você nesta hora e faça você conquistar maravilhas diante do Senhor. Amém? Eita, glória! Que você possa receber nessa tarde essa palavra. Todas vocês mulheres, todos vocês homens, todas vocês famílias, crianças, idosos, mulheres, que façam parte dessa família, orte para o mar no quintal de casa, receba o abraço do Espírito Santo nessa tarde, receba o carinho, sinta-se a presença do Senhor nesse dia. Você que está precisando de um milagre, você que está precisando de um abraço carinhoso, de uma cura interior, sinta-se curado, sinta-se abraçado, em nome de Jesus, que tu possa receber o melhor de Deus nessa tarde, em nome de Jesus, não é mesmo? A confirmação, ela tem que vir do céu, do céu para o seu coração. E como que eu sei que é Deus que está falando? É quando aquilo me dá paz, e quando aquilo arde na minha alma, arde no meu coração. E aí eu não consigo nem dormir, porque Deus me incomoda de uma tal maneira. Então que o seu coração venha a arder, e que você venha a ter paz no coração. Essa é a confirmação de Deus para o teu coração. Tem uma moça, Adriana, que falou que ela está passando por tantos problemas, eu li a mensagem dela hoje, lá no canal, que ela está passando por tantos problemas na vida dela, que ela disse que ela só se acalma quando vê o vídeo da gente que a gente posta, que traz paz para ela, né? Que nessa tarde ela possa estar vendo essa passagem, essa palavra, e possa sentir-se abraçada por Deus nessa hora. Que todos os problemas que vem afringindo ela, que vem deixando ela doente, né? Que possa desaparecer, não porque a Ju que está falando, não porque a Adriana está falando, não. Porque o Senhor, Ele é poderoso no fazer. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que ressuscita. E nessa tarde quero ser ousada em profetizar sobre a sua vida, mulher. A cura, a paz, a alegria. Quero profetizar o que falta na sua vida, para a sua vida ser completa e você ser feliz. Eu não quero ouvir mais que você me diga que você está com tantos problemas, está com tristeza, está com vontade de morrer. Eu quero dizer que você está com vontade de viver e que depois que você ouviu essa palavra, essa palavra mudou a sua vida em nome de Jesus. Sabe o que é isso, Ju? É o ciclo das amizades. Quando Jário conquistou a atenção de Jesus e levou até a casa dele, chegou na porta, alguém vai dizer assim, por que incomoda o mestre? A tua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. Jário ficou calado. O que eu entendo, por que Jário ficou calado? E aí o Senhor falou assim, Jário, crê somente. E aí ele ressuscitou. Ela vem de Jário, como todo mundo sabe como é você. Sabe o que me chama a atenção disso aqui? É que pessoas que não estão no mesmo âmbito, na mesma esfera espiritual que você está, de fé, não adianta você compartilhar. Não adianta você conversar. Não adianta você dialogar. Com esse tipo de pessoa você tem que silenciar. Tem que conversar com ela a outros assuntos, menos assuntos que referem às suas promessas, aos seus sonhos. Por que as pessoas sentem vontade de vir até o vídeo e assistir a Ju falando? Porque é um outro âmbito. É uma outra esfera. É um outro clima. Então o ambiente aqui é o ambiente de que nós estamos proferindo a Palavra de Deus, proclamando as bênçãos, a vida do Senhor. E é por isso que muitas pessoas se sentem melhores, porque elas estão ouvindo a Palavra de Deus. Então, olha suas amizades. Olha com quem você está se relacionando, com quem você conversa, porque talvez está desmotivando essas conversas aí. Dá uma olhadinha, verifica. Faz o seguinte, fica em silêncio por um tempo, por alguns dias. Larga o telefone de lá. Esquece um pouco o WhatsApp, esquece um pouco as redes sociais. Fica um pouco na sua, reflete um pouco com você e Deus. Isso vai te fazer uma grande diferença, não é, Ju? Amém. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijão pra todos vocês que pedem beijo. Um beijão pra Cirlei, pra Fátima, pra Tiana, pra José. Pra todos os meus amores aqui do canal. Que eu só posso abençoar tremendamente a vida de vocês. Deixa like, compartilha. Se você gostou dessa palavra, se você acha que nossa palavra não é pra você, mas se você conhece alguém que esteja precisando de uma palavra igual a essa, compartilhe. Compartilhe com uma pessoa, duas ou três, que se você puder. Tá bom, meu amor? Fiquem todos na paz.